Música Menos um ponto, que não tem mais que o texto. Menos um ponto. Pode, pode, pode... Kenedz! E o... Bora! Vai lá! Deixa de chegar já! Se pôs lá na mão! Vão, vamo já! Vamos lá, já! Passinho, já já! Passinho, e aí! Isso! Sai daí! Isso! Isso! Não fica parado! Passinho, não tem aí! Passinho, não tem aí! Não tem aí! Sai daí! Sai da grade! Isso! Manda de novo! Passinho, já! Passinho, já! Passinho! Manda a frente! Ei, ei, ei! Escrima! Escrima! Entra para a mão! Escrima! Entra para a mão! Vai entrando para a mão! Entra para a Escrima! Vai entrando! Vai entrando! vai entrando já já vai entrando, vai entrando vai entrando, vai entrando vai entrando isso, abre a pista vai alagrar de a mão na linha vai alagrar de a mão na linha vai sim, vamos direita preceção não foi isso que eu pedi vai encostando vai encostando vai encostando com a mão vamos já já Isso, Jajá! Essa mão é muito grande, Jajá! Direita, Jajá! Mão direita! Jajá! Um, dois na frente! Para com isso, Jajá! Dois na frente! Jajá, dois na frente! Ei, ei, Jajá! Da frente! Isso, amor! Agora, o passinho é a mão direita! Passinho é a mão direita! Ei, vai encostando, vai encostando, baixar a distância! Vai, Jajá! Vai, Jajá! Agora, agora, pela distância, Jajá! Vamos, Jajá! Vamos, Jajá! Você deixou ela fazer de medo? Vamos, Jajá! Vamos encostar, vamos encostar! É agora, hein! De novo, Jajá! Vamos encostar, Jajá! Vamos, Jajá! Vamos, Jajá! Reto, Jajá! Reto, Jajá! Jajá está voltando aquele! Está voltando aquele no final! Vamos, Jajá! Isso, Jajá! Mais em cima! Vamos, Jajá! Mão alta aqui, Simão! Vamos, Jajá! Isso, Jajá! Muito louco! Jajá, muito louco! Jajá! Reto! Reto! Jajá! Reto! 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 O que é isso? O que é isso? Você vai ficar tirando o ralo Você vai ficar tirando o peso Menos um pouco que ela atira o peso Pronto 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 Duas Aí No seu ritmo Não vier chegar na primeira Você tem que chegar na primeira Vai chegar Isso Um só Um só Ei Tá longe Tem que buscar mais Tira 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 Vamos brigar um pouquinho Não Vai jogar Vai jogar Vai jogar Tá longe Vai jogar Vai jogando para trás, Jajá. Vai jogando, Jajá. Vai jogando, Jajá. Vai jogando, Jajá. Vai jogando, Jajá. Vai encostando, vem encostando. Triângulo assim, de novo. Tá deixando chegar, né? Eu sei que ele chega ali. Isso, vai de novo, vai de novo. Isso, vai de novo. Reto, Jajá, reto, Jajá. Não pode ir pra frente. Bora, pessoal. Oh, é isso aí. Vem encostando de novo. Vem encostando de novo. Vamos, Jajá. Peta a mão reta pra frente. Vamos andar agora, Jajá. Vamos andar fora pra frente, Jajá. Pega a mão. Vamos, Jajá. Vamos treta a mão pra frente, Jajá. Vamos, Jajá. Vamos, Jajá. A mão reta, o outro é! Vai! Passa a mão reta, Jajá! Forra pra frente! Pra frente! Vamos Jajá! Pra frente! Vem o outro Jajá! Fala pra frente Jajá! Fora! Copina os outros Jajá! Vamos reta! Fora Jajá! Pra frente Jajá! Tá voltando os outros Jajá! Um, dois! Bora Jajá! Isso! Jajá! Ponta de novo pra frente! Isso! Abaixa em cima! Isso! Abaixa em cima! Vamos Jajá! Vamos Jajá! Vamos Jajá! Forra o volume Jajá! Bora! Embaixa em cima! Bora, bora! Vamos Jajá! Vamos Jajá! Vem o outro Jajá! Vem o outro Jajá! Bora Jajá! Vem! Jajá! Vem o outro Jajá! Vem o outro Jajá! Pessoal! Pessoal de novo Jajá! Faz o passarinho em cima! Vem o outro Jajá! Na cabeça Jajá! Vem o outro Jajá! De novo! De novo! De novo na cabeça Jajá! Vamos Jajá! Vamos Jajá! Vamos Jajá! Vá, 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 Vá Bora Larissa Solta mais volume Solta mais volume Jajá Mais volume Jajá Mais volume Mais volume O tos né O tos Pico O tos Pico O tos Pico Ajeita Mais volume Para oato O tos Pico Vamos Jajá Continua chutando, não para! Jajá! De novo, Jajá! Mais um na frente! Tem mira na cabeça! Tem mira na cabeça, Jajá! Tem mira na cabeça, Jajá! Bora, Jajá! De novo, Jajá! 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 Jajá, já vai ser, ajuste! Mais um na cabeça, Jajá! De volta, Jajá! De volta, Jajá! descendants de Jajá! Bom, obrigada! E aí? Com licença de povo! Solta a mão Jajá De novo Marinho Jaja, chuta! 40 minutos Chuta em cima Jajá 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2 Chuta em cima Jajá Chuta em cima Jajá 2, 2, 3, 3, 4, 0 De cima Jajá Um, 2, 3, 4, 0 Jajá! Chuta em cima Jajá Ainda não é o garoto, não pode fugir! Vamos! Vamos pressionar ela! Na grade, na grade, na grade! Isso! Que bola, 30! Que bola, 30! Isso! Vai virar! Não piesse! Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Você vai jogar! Não piesse! Você vai jogar alguém! Vem jogar! Oi! Vem jogar! Vem jogar! Você vai jogar! Vem jogar! Não pence! Um! uh-oh-oh-oh-oh? Uau-oh-oh-oh! Rece llamado Hachino Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?